E aí, agora é quatro e cinco, quatro e seis. Ajeitando aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora é exatamente quatro e sete. Ó, tô ao vivo com essa unha aqui. A gente vai desencavar ela. Faz seis meses que ele desencavou, né? Mas ainda continuou inflamadinho. Então, a gente vai fazer o procedimento. A imagem tá boa aí, pra quem tá vendo. Então, ó, tá bem sensível, porque como foi mexido faz pouco tempo, ainda tá bem machucadinho, ó. Vou tirar essa casquinha aqui. Tá bem sensível. E aí, gente. Como ele tá com granuloma aqui, então fica bem... Olha pra vocês verem como tá bem... Fica bem sensível. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. 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 no fundo também apertando aqui dói não eu segurar em você não tá incomodando vamos ver se ela deu uma descoladinha a gente só de mexer já tá sangrando é bem devagarzinho tá ó o fundo ó tá coladinho ainda eu posso ir bem de pouquinho ó e mais um pouquinho e mais um pouquinho tá saindo já tem que forçar um pouquinho e olha gente ficou para trás ali ó o fundo então saiu olha e olha isso gente e quando ele me falou para mim que ele já tinha o estilo e eu vi que tava assim eu falei para ele deve ter um pedacinho que ficou pedação né ó olha aqui gente e para vocês verem olha é por isso que não cicatrizou e isso é sanguinho que é normal por causa do granuloma porque estava já com pressão e com pressão agora a gente vai limpar e aí e aí e aí e aí Também, ó Quer ver o pedacinho? Olha, gente, olha aqui Olha Literalmente Tudo aqui, ó Segura? Aí Olha isso Guarda pra Você viu o tamanho? Quer ver? Pode pegar Pra você ver Falei que tinha pedaço dentro Você viu? Gente, esse aqui a gente, ó Ateriza Que é o granuloma Pra ele depois cicatrizar Tirar assim bem certinho Vou pôr um algodãozinho agora Pra gente ir no outro lado A gente volta aqui pra fazer o curativo Você não chegou a fazer cirurgia não, né? Não Só procedimento mesmo? Agora vamos Meu dedo tá apertando, não? Não Tá bom assim? Tá Dá pra dar um pedacinho de noite Aqui pra nós e pra Segundo, ó Segura bem devagarzinho, gente Porque É um procedimento muito dolorido, né? A gente tem que Divacar É claro que É uma dor que suporta Mas é dolorido, né? Tudo que tá machucado Tudo que tem infecção A gente sabe que dói, né? Então eu gosto de fazer devagarzinho Tudo certinho Como Porque Ninguém gosta de sentir dor, né? Tem coisa que não dá pra evitar Que a gente Tem que tirar, mas Vou bem devagarzinho Nessa daqui Aê Vou fazer uma limpezinha Nessa daqui Agora nós vamos aumentar aqui, ó A minha alma Cresceu bem Aê Aê Olha, gente Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Que olha onde ela veio, ó Escolar ela Só mais um pouquinho Pra ela sair inteirinha Suando o pezinho Gente, ó Tem que forçar o fundo, ó Não tem jeito Olha Porque largou o fundo Olha lá Agora a gente Tira Ó Pronto Pronto Olha como que tá aqui inchando, ó Olha o pedaço Olha o pedaço que tinha ficado pra trás Por isso que não cicatrizou Quer pegar? Olha isso Agora sim Olha, gente Que dó Se juntar os dois pedaços Tá rindo, ó Tá rindo, né? Agora tá aliviado Será que não doeu tanto, né? Foi tranquilo, né? Um pouquinho sofre Mas agora, ó Gente, tá vendo aqui? Agora a gente vai fazer a controlação Vai cuidar direitinho desse granuloma Porque judiou demais, ó Tá vendo? Judiou da pele Tá bem inchado, ó Então a gente vai fazer a higienização Cauterização Fechar E quando ele vem pra corativa Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí vocês vão ver como que ficou Belezinha Tudo certinho Olha Olha isso, gente Vamos juntar os dois pedacinhos aqui? Olha aqui Que dó Olha, gente Que dó Mas depois vocês vão ver Guarda bem essa imagem, hein? Pra depois você ver depois Beijão pra vocês Boa tarde Um bom final de semana Pra todos vocês, tá bom?